Mas o cara se abandonou. O camarão foi lá, foi contratado por um time, por causa de barbeira. Esse cara foi um parado na seleção, foi campeão pela seleção brasileira. E quando ele passa o pulver só é tirando foto. Foi vendido por 12 partes, chuteiro. Aí quem vendeu fica aquela cara desse tamanho, irmão. Fica aquela cara desse tamanho, irmão. Você não acredita, fica quieto, aleluia. Porque fica falando, irmão, fica colocando preço. Ficar falando coisa. Pode falar que não vai dar certo. Pode falar que Deus pode fazer o que quiser. Pode fazer uma vinga, vinga. Mas Deus vai fazer milagre. E o nome dele vai ser glorificado. Deus vai tirar você. Eu vim aqui com o profeta de Deus, irmão. Eu vim aqui com o profeta de Deus. Deus falou que o milagre veio um rato. Dizendo, eu vou mudar a história de pessoa desse culto. Deus vai mudar a história de pessoa desse culto. Só que... Como a irmã que andou aqui, pode ser você. Pode ser eu. Mas indiferente seja você ou eu. Eu vou adorar. E aí ela sai. Levante a tua mão aqui. Porque a pessoa que não acredita, ela não abraça. Sabe por que não é? Demorou mais de seguir no fazer arca. Porque ninguém abastou. Tem pessoa que ele não abraça, então ele não ajuda. Mas não tem problema. Se não tiver ajuda na terra, tem ajuda no céu. Aleluia. A vaca corre-se. O capitão, olha, vai impossível. Ainda de Deus arrasar em janela, o céu. Isso é impossível acontecer. O profeta falou que tu vai ver que teu olho não vai participar. Aleluia. Sabe o que ele fez, irmão? Vou ao seu da vida aqui na porta. Deixa ninguém sair. Quero ver se vai acontecer. Meu irmão, está assim, irmão. Dizendo, não vai acontecer. Mas Deus não está limitado, irmão. Deus não tem um arraial, não. Aleluia. Não, Deus não deu uma barcarna. Só deu carne. Tem coisa de Deus, irmão. Ele pode fazer assim, irmão. Ele é Deus e acabou. Só que Deus é Deus e conserte. Deus é Deus e conserte. Deus é Deus e conserte. Ele faz uma promessa para nós que não demora 25 anos igual para o Abraham. Ele fez uma promessa para José de um sonho. Demorou mais de 20 anos. O que ele passou? Porque Deus é Deus e processo. Eu não sei por que não aconteceu na minha vida. Porque Deus é Deus e processo. O que é processo? Para você fazer um café, existe um processo. Sim ou não? Você tem que pegar a água, colocar no fogo, colocar o açúcar. Tem pessoa que coloca açúcar. Eu vou colocar o açúcar. Eu vou fazer café em casa. Eu coloco a água, coloco o açúcar. Pega lá o padorzinho. Coloca o padorzinho. Joga o padorzinho. Em cima da garrafa. Aí eu tenho que esperar a água ferver. Depois que a água ferve, eu jogo dentro da garrafa. Aí o café está praticamente pronto. Mas existem. Não tem como fazer diferente. Não tem como pegar o pó, jogar ali na água e não ferver. Tem uma pessoa que é tão ruim que é tão alto, café de queijo. E tão ruim que é. Não é assim. Existe um processo. Se final o processo não dá certo. Se você vai fazer um bolo e você esqueceu de algum que não vai dar certo. Existe um processo. Então por que você está muito aí desesperado? Ainda está no processo. Aleluia. Irmão, não é o fim, não. Mas não dá certo. É porque eu estou no processo, Marão. Você não entende nada. Não pode sair ainda do processo. Não dá certo. Mas enquanto eu estiver no processo. Depois do Deus dizer tudo, irmão. Acabou o processo. Aí se prepara. Porque aí o café vai ficar gostoso. O nome do Senhor vai ser glorificado. Só quem está entendendo. Diga alguma coisa. Jesus. O que está entendendo? O que está entendendo? Então, o Senhor é feliz, né? Óbvio. É, eu podia pegar agora. Fazer isso, eu vou fazer. Vou matar dois coelhos, uma palavra só Vou dar oportunidade Para os desprezados Vou dar oportunidade para aqueles Que é deixado de lado Vou dar oportunidade para quem está em crise Está tudo fechado Se aqui está fechado, nós levamos de fora De fora, às vezes, é os destruídos Lá fora, deproso, um monte morreu Segundo a história, naquele deprosado, irmão Morreu mais de 450 Tinha mais ou menos de 400 A 500 deprosos Sobrou quatro, aleluia Aí eles olharam assim um para o outro, irmão Quem está faltando alguma coisa no corpo Falou, rapaz, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer Se nós ficarmos aqui, nós só vamos morrer Vamos fazer o seguinte, o quê? Vamos lá no arraial dos inimigos Vamos lá, vamos lá Se ele não vai se desmatar, nós somente vamos morrer É o único que você pediu alguma coisa O não, você já tem Então já vai psicólogicamente preparado O não, eu já tenho Então se o que me dá certo, o não é, irmão O mal do senhor vai ser glorificado Aí eles saíram, o leproso é destruído Ele podia ficar na cidade e ficar de fora Leproso, sabe o que é, irmão? Jogava resto de comida para eles Resto, irmão Para todo mundo sair de perto Ninguém que está perto do leproso Quem sabe alguém passando Ninguém está da cidade e viu o leproso Não tem que olhar para o leproso Toma cuidado Esse leproso é quase o mesmo Coito evangélico Quando nós aceitamos Jesus Mas com nossos parentes Deixa nós despertados Pois é você que vai levar A pós-vá-la para eles Para vacar certo Eu estou pregando aqui Na autoridade de vida, irmão Deus vai mudar a história Eles batiam muitas vezes na porta Daquela cidade pedindo alguma coisa Mas a próxima vez que você bater na porta Não vai ser para pedir Vai ser para abençoar A próxima vez que você bater naquela porta Não vai ser mais para pedir Vai ser para abençoar Não, você não entendeu A próxima vez que você bater naquela porta Vai ser para abençoar E o nome do senhor vai ser glorificado Aquele que te desprezou Aquele que falou mal de você Vai comer na tua mesa Olha você Que é que é nosso Eu estou sentindo a presença do senhor Eu estou sentindo a presença do senhor Se a Tamar não estivesse aqui Ele ia dizer Quem que viu passar na prova E não te ajudou Vai ficar na prateia Mas quem que ajudou Vai estar em cima do pato Vai estar em cima do altar Bendito seja Bendito seja o nome do senhor Quatro leprosos Dos lábios morrem Meu Deus Vamos lá no raial do inimigo Aleluia Se não matar Sai quatro leprosos na terra Meu Deus O mesmo exército que apareceu Para Iazim Que Iazimil É o mesmo que saiu galopando Glória a Deus Irmão pode fazer muro Pode colocar mais preso Paulo falou Eu estou preso Mas a palavra não está Paulo falou Eu estou preso Mas a palavra não está Irmão Diz a história Que eles agenavam Até um soldado Eu já agenavam aqui E outro aqui em Paulo Sabe o que Paulo fazia? Jesus é bom Jesus é caminho Jesus é vida Ele evangelizou todo mundo Os caras saíram ali Crente Bendito seja O nome do senhor Aleluia Irmão Pode fechar Pode querer fechar Mas o céu Ninguém fecha Enquanto nós estamos aqui Em Deus Está trabalhando lá Imagina irmão Quatro leprosos na terra Com chinelo Quem sabe Fazendo barulho E o exército Em cima Celestial De exército Com cavalo e fogo Marchando 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 Tu pensa que está sozinho Rapaz Tu pensa que tu é sozinho Deus está contigo Glória a Deus Glória a Deus O inimigo ouviu O marchado O grande exército Estava vivo A boa dizer Rapaz Não vai dar conta Mas o corpo zoado Os corpo zoado O barulho 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 Eu estava aqui Meditando com o senhor No altar do senhor Estava lendo Meditando aqui Falando com Jesus E quando eu cheguei Nessa passagem O senhor O senhor Mandou falar Para você Irmã É uma noitinha O senhor 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 Quem acredita Quem acredita sim Fala Aleluia O céu Está ao teu favor O capitão Está a conca O rei Está a conca A sociedade Está a conca Mas o céu Está a favor E quem Quanta é o céu Quem Quanta é o céu Aleluia